Olá meus amigos do futebol na geral, hoje chegamos com um vídeo que foi recomendado para o nosso seguidor, grande amigo Carlos Ricardo, sobre os jogadores, não vamos dizer injustiçados, mas que foram grandes jogadores e não ganharam uma bola de ouro da FIFA. Eu acho que devido também a forte concorrência em suas épocas, listamos 5 que eu acho que até merecia uma bola de ouro, mas infelizmente a concorrência era muito forte. E o primeiro que eu listo é o Xavi Hernandes, espanhol, jogou a Barcelona naquela super seleção do Pepe Guardiola, que ganhou tudo, no total o Xavi Hernandes ganhou 31 títulos, não é brincadeira não, 31 títulos, dentre eles aí ó, na verdade ele ganhou tudo né, Copa do Mundo, ganhou Champions League, Mundial de Clube, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim tudo. O mais próximo que ele chegou aí de ganhar aí, o melhor do mundo, foi um terceiro lugar em 2010 aí, então, ele provavelmente foi uma forte concorrência né, nessa época aí também né, que não deixou o Xavi Hernandes ganhar uma bola de ouro né. O outro aí, que realmente, quem teve a satisfação de vê-lo jogar aí ó, o grande holandês Denis Bergkamp, Bergkamp também ó, bateu duas vezes na trave aí, ficou entre os três aí, no ano de 93 né, onde o Baggio, Roberto Baggio italiano ficou em primeiro e o Romário ficou em segundo. E em 97, também ficou em terceiro aí, o Ronaldo Fenômeno foi o primeiro e o Roberto Carlos foi em segundo. Bergkamp era um jogador muito versátil né, fazia gols muito bonitos aí, dava assistência enfim, tanto na seleção quanto nos clubes aí, foi um ótimo jogador aí, realmente dava gosto de ver o Bergkamp jogar, mas devido às fortes concorrentes também né, na época aí não foi possível. O outro aí que eu listei aí ó, esse sim, eu acho que merecia ganhar aí Andrés Iniesta espanhol assim, assim como o Xavi Hernandes né, fez parte da, do elenco e do Pepe Guardiola aí no Barcelona, eles ganharam tudo né, ele também foi responsável pelo gol né, do título da Espanha aí, o único título da Espanha na Copa do Mundo aí. Então, o ano mágico do Andrés Iniesta com certeza foi em 2010, quando ele bateu na trave né, ficou com o segundo colocado aí, mesmo ganhando tudo nesse ano né, um ano mágico né, pro Andrés Iniesta aí, mas infelizmente perdeu pro Lionel Messi né, em 2010. E, mas o Barcelona aí eternizou né, ele aí fez um contrato vitalício aí com o Andrés Iniesta, eu acho que mais que merecido né, grande jogador aí, espanhol aí, ganhou tudo também na vida né, principalmente com o Barcelona e com a seleção. O número 2 aí ó, eu acho que a maioria vai achar polêmica essa minha indicação aí, mas não devia, eu acho que não deveria deixar ali de fora aí, o Zlatan Ibramovic, grande jogador sueco aí, na verdade ele nunca ganhou grandes títulos né, títulos tipo de Champions League e com a seleção sueca também, não ganhou quase nada também, devido eu acho que a seleção sueca aí por causa da, que o time também não ajudava muito né, mas no total aí ó, Ibramovic tem 42 títulos na carreira, o que não é pouco né, é muito título, fez mais de 350 gols né, inclusive muitos gols, a maioria dos gols deles, dele bonito e ó, esse daí inclusive ó, ganhou o prêmio Puskas em 2010, então, mas na verdade o Ibramovic nunca ficou entre os três melhores né, pra ganhar uma bola de prata, uma bola de bronze, muito menos uma bola de ouro né, mas olha, muitos gols bonitos que ele fez na carreira né, isso não há de negar né, fazer uma coletânea dos gols dele ó, as vezes aquele gol né, com um grau de dificuldade muito alto, mas ele chegava lá e definia né, mas era um jogador muito polêmico né, até com os companheiros de clube aí, gerou muito polêmica aí no decorrer desses anos aí, e o número um aí que eu listei aí foi o francês Thierry Henry, jogador aí que foi campeão pela seleção né, da copa do mundo de 1998 indo até o final com o Brasil né, e também ganhou a Champions League aí com o Barcelona né, no ano 2009, mas bateu na trave aí duas vezes né, ficou em segundo aí, em 2003 né, perdeu pro Zidane e em 2004 também ficou em segundo perdendo para o bruxo aí o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho né, então eu acho que Thierry Henry aí foi coadjuvante né, nessas ocasiões aí, não teve muita sorte de ter ganho aí uma bola de ouro né, mas foi um excepcional jogador aí, principalmente aí no Barcelona onde ganhou a Champions e na seleção francesa também fez muitos bons jogos aí também, marcando muitos gols e ganhando a Eurocopa também pela seleção francesa, indiscutivelmente um ótimo jogador aí, com certeza quem viu Thierry Henry jogar foi muito bom essa época aí, bom pessoal é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo aí ó, então compartilha aí, se inscreva né, deixe seu like e vamos fazendo os vídeos aí, e até a próxima aí, deixe suas dicas também né, de vídeos, quem sabe eu...